E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para resolver mais uma questão de história do Caderno Branco. Ela fala sobre o período chamado de período democrático, conhecido também como período populista, em que o Brasil teve várias transformações sociais, políticas, econômicos, principalmente na era JK, do Juscelino Kubitschek, e a questão vai te trazer para esse momento. Ela vai querer que você pense esse momento da história e responda a alternativa. Bom, primeira coisa, tem uma imagem, um texto imagético. Então a gente pode ver a imagem, ela não é muito importante, a gente dá uma lida nela e depois a gente vai pronunciada. Bom, o que a gente pode ver nessa imagem? Um carro, tá? Importante dentro das mudanças da indústria automobilística no Brasil. Um Sinca, que era um carro francês, que foi lançado no Brasil. E observamos isso. Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Então já estamos no Brasil aqui, década de 60, embora ele seja lançado no finalzinho da década de 50. No anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram os segmentos da população. Como há? Bom, essa questão espera que você tenha algum conhecimento prévio. Então basta apenas olhar a imagem para poder resolver ela. Se você não souber das desigualdades do Brasil, das questões históricas, vai ser difícil resolver. Então vamos ver as alternativas e pensar nesse sentido. A. Exaltação da tradição colonial. Não faz nenhum sentido numa sociedade se propondo moderna começar a exaltar a questão colonial, principalmente se você está contando um carro na questão, na imagem de um carro, não é a exaltação colonial. Então, incorreto. B. Redução da influência estrangeira. Bom, você está colocando um carro, no momento que vem uma indústria francesa, estadunidense para cá, está colocando novos valores, a imagem não nos mostra algum tipo de ojeriza, de movimento de refratório, de refração, um movimento de refração em relação aos estrangeiros. Isso não ocorre nesta imagem. Claro que alguns movimentos nacionalistas vão pensar nesse sentido. Então, incorreto. C. Ampliação da imigração internacional. Bom, a gente, com a foto de um carro, de um produto, não tem como pensar sobre imigração internacional. E isso, nesse momento, não faz muito sentido na história do Brasil. A gente está vivendo um momento da Guerra Fria, no mundo, Brasil no década de 50, e a gente não tem um boom, a gente não tem uma explosão de imigração internacional que chame a atenção no Brasil neste momento. E a imagem não nos leva a concluir isso. Também, ela pede outra coisa. D. Intensificação da desigualdade regional. Essa é uma característica do Enem. Já teve outras questões que abordavam o período que falaram da desigualdade regional. Então, o que ele está querendo que tu entenda, para a gente lembrar da história do Brasil? Enquanto, durante o governo JK, de desenvolvimento da indústria automobilística, o Sudeste se desenvolveu de uma forma extremamente pugente, a gente vê outras áreas do Brasil que não estão sendo tão favorecidas. Então, por exemplo, a distância econômica e social entre o Nordeste e o Sudeste se acentuaram nessa época. Elas se aprofundaram. Então, a gente tem que saber que, por mais que tivesse uma propaganda de um carro, por mais que tivesse utensílios eletrodomésticos, a gente teve também um aumento da desigualdade. Um problema maior ainda para o Nordeste em relação ao Sudeste e isso marca bastante a história do Brasil. Então, alternativa correta, intensificação da desigualdade regional. Alternativa D. Por que a E está incorreta? Desconcentração da produção industrial. É exatamente o oposto da D. A gente está falando que teve uma concentração industrial no Sudeste e não uma descentralização que se espalhasse por outras regiões do Brasil. Então, a alternativa E está incorreta. Porque a concentração se dava no Sudeste, principalmente em São Paulo. Então, é isso aí. Alternativa D. Vamos para as próximas. Obrigado. Para, 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 para. Não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.